Olá, sou a Marcia Butto, CCNP de Língua Estrangeira Moderna, aqui da Diretoria de Ensino da Região Suzano. Hoje eu vim convidar os professores de inglês a participarem de um concurso criando um cartão postal em contexto de língua inglesa. Vocês já ouviram falar? Os professores coordenadores já socializaram com vocês este concurso? Bom, este concurso tem o objetivo de promover a competência escritora em gênero textual multissemiótico. Olha que bacana! Que foi um objeto de estudo das aulas de língua inglesa ao longo do terceiro trimestre junto ao Centro de Mídias São Paulo. Sendo um concurso, ele contempla algumas habilidades desenvolvidas durante o período de aula e esse trabalho interdisciplinar que vocês precisam estar efetivando junto aos seus alunos. Então, o lançamento oficial será no dia 26 do 10, pelo canal Centro de Mídias, nono ano, às 14h30. Então, convido todos vocês a assistir esse lançamento no canal Centro de Mídias. Vocês poderão incentivar seus alunos a participarem. Existem alguns critérios e um dos critérios mais importantes é que vocês tenham como tema cidade onde o aluno mora e onde o aluno estuda. Então, mostrar para eles que existem algumas plataformas digitais que eles poderão utilizar, como o Canva, que é uma plataforma já com moldes prontos. E o que eu tenho a ganhar? Então, o aluno pode perguntar para vocês, professores de inglês, o que eles têm a ganhar? Então, qual a premiação deles? Então, os três alunos finalistas, eles terão aí seus cartões postais impressos em papel fotográfico, que serão encaminhados pela equipe do Centro de Mídias, serão divulgados no canal do nono ano de língua inglesa, lá no Centro de Mídias também. E os professores finalistas, o grande vencedor, ele irá participar dessa aula no canal do Centro de Mídias no dia 30 do 11. E para maiores informações, vocês podem aí acessar o link que está disponível logo abaixo do vídeo. E, professor de inglês, você poderá encaminhar todos esses trabalhos para este mês que aparece aqui. Então, convido todos vocês a incentivar os seus alunos, né, dos nonos anos das escolas, tanto de Ferraz como de Suzano, a estar participando desse concurso. E não se esqueça, professor, para o seu aluno criar este cartão postal, ele deverá ser dividido em duas partes. A foto, a imagem da cidade, uma parte da cidade que o aluno queira apresentar. E não se esqueça, o texto deverá ser em língua inglesa também. Bye, bye!